Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaim. Antes de iniciar o vídeo, quero agradecer a todos os inscritos do canal, tanto os antigos quanto os novos. Estamos tendo bastante inscrições aqui no canal, muito obrigado, apesar do nosso momento tanto fora quanto dentro do campo. Ser um dos piores momentos do clube de regatas Vasco da Gama, ou melhor agora, da Vasco Saf, né? Pior início de brasileiro na era dos pontos corridos é da Vasco Saf, as primeiras 10 rodadas e a gente sempre colocou como base as 10 rodadas. Vamos ver como é que o clube vai se manter daqui a 10 rodadas e é o pior possível, penúltima colocação, sendo eliminado do Campeonato Carioca pelo rival, sendo eliminado da Copa do Brasil na segunda fase, irmão, pelo ABC, então está complicada a nossa situação. A Vasco Saf ainda não mostrou para o que veio. Mas enfim, agradecer aos membros do canal também, tivemos duas inscrições novas, o Fábio Vascaíno voltou a ser membro do canal, estamos juntos, muito obrigado, Fábio. E o Fernando Costa, que se tornou membro também do canal aí há 3 dias lá com a gente, muito obrigado, isso ajuda bastante aqui ao canal, valeu? Tamo junto, galera. Falando em Vasco Saf, mais uma ação aí de um jogador da época do Salgado, Daniel Amorim, colocou o Vasco na justiça, está cobrando ali em torno de 300 mil reais, deixou de pagar verbas recisórios, 2 meses de contrato, enfim. Mais uma ação de um jogador que sai do Vasco na gestão do Salgado, coloca o Vasco na justiça. Vai ter que pagar, Vasco Saf. Nesse vídeo de hoje, eu quero te mostrar dois, dois agentes, um político e outro, um jornalista do YouTube, que são um dos principais responsáveis por essa venda do clube. Uma entrevista dos dois, eu resgatei essa entrevista, vou mostrar aqui para a gente dar uma olhada. Faues, Jassos e Flávio Dias. O mulambo, né? Até os 21 anos e depois de 21 se diz vascaíno, mas para mim continua sendo mulambo. Por suas declarações, pela maneira com que ele trata o torcedor, pela maneira com que ele trata o clube, totalmente arrogante, o cara é mulambo. Para mim, para mim, na minha opinião é mulambo. Se você acha que não é a sua opinião, mas a minha, que ele ainda é flamenguista. Só se diz vascaíno porque ganha dinheiro e não é pouco. Ganha muito dinheiro falando de Vasco. Vou mostrar para vocês essa entrevista porque, assim, cara, os problemas de hoje vêm lá de trás, vêm desde a eleição. Eu estou dizendo com relação à eleição, com relação a ter um presidente eleito e esse presidente não assumir, assumir o Jorge Salgado numa votação que só participou ele e Júlio Brant. Eleição online que pode no Vasco, mas não pode no Fluminense, não pode no Flamengo, enfim. Vou trazer essa entrevista para a gente relembrar essas duas figuras que fizeram parte disso tudo. Um deles já está pulando o muro, né? Já está dizendo que não, tem que mudar o caralho, mas enfim, dá uma olhada aí. Hoje eu votei, votei em Sartre, sim. E gostaria até de declarar o meu voto, que muitos se falam que a Sartre pode ser um risco. Eu até acho que tudo na vida é risco. Mas o Vasco, há mais de 20 anos, vem sendo administrado pessimamente. Chegamos à situação de hoje e nós vemos uma situação difícil. Então, acho que a SAF é a única solução e tenho certeza que nós não vamos só estar brigando para não cair. Vamos agora disputar títulos. Agora disputar títulos? Agora disputar títulos e, se Deus quiser, estamos no caminho certo. Deixa eu ver aqui. Estou recebendo aqui para a gente bater um papo? Opa. O é o homem que comprou essa briga toda aí de... Sente aqui, por favor. Vai as moças que estão aqui, que vai bater um papo com a gente para entender. Não, não. Eu acho que é a primeira vez com a gente aqui, é a primeira vez. Eu sei que ele é assíduo, está sempre vendo a gente aqui. E é uma figura que hoje é aplaudida, mas que cortou um dobrado muito grande. Como é que o senhor se sente hoje, diante desse quadro, até dessa situação de 353 estarem aqui, mais de... Deixa eu colocar aí, mais de 70% daqueles que votaram hoje, dos 73 votando online, que foi uma briga que o senhor teve e que foi uma briga mesmo, uma dura luta. Tudo bem, moça? Olá, Flávio. Boa noite. Realmente hoje é um dia histórico. Você sabe que eu passei um dobrado, porque as eleições do clube foram muito tumultuadas. Acho que é a mais tumultuada nos últimos anos, não sei porquê. E eu tive que enfrentar tudo e todos. Você sabe que ela é a eleição de 2018, você acompanhou naquela eleição, onde enfiaram o campeão do goelo abaixo dos sócios. Numa eleição que, em São Januário, na direta, venceu um candidato. E na Lagoa, com uma jogada que no estatuto permitia, que era legal, mas imoral. E foi muito imoral. E os sócios sofreram muito, e o Vasco também, porque o Campello fez uma péssima administração. E os sócios ficaram muito revoltados com aquilo. Eu já tinha vontade de fazer as diretas. Porque eu achava que o Vasco podia continuar sempre com esse problema sendo resolvido na Lagoa. Os sócios não tinham o direito de votar. Apesar de eu ser bem emérito, considero nato, acho que os sócios têm esse direito. E foi feito uma... não sei se você se lembra a resposta... a nova resposta histórica. Sim, sim. Fizeram mais ou menos 1.200 sócios, 1.200 assinaturas. Aquilo deu margem, força, para que eu tivesse força para continuar e peitar para fazer a direta. Foi muito bom. Foi feita direta, conta tudo, conta todos. Na pandemia, para você ver hoje, por exemplo, as eleições de hoje e de passado que tem feito, todo mundo está votando online. Hoje, por exemplo, aqui votou 300. Com 4.600 votos, votou 300 e pouco. Mais de 4.000 votaram online. Então, eu estava certo, ainda mais na pandemia, em fazer online. E nós estamos no século de 2021. Eu acho que foi um legado muito importante que eu deixei. E semana passada eu estive no Conselho, reunião do Conselho de Beneméticos. Não sei se você, acho que você não esteve lá. Eu vi muitos beneméticos, alguns beneméticos, criticando, falando sobre o risco da safra. Então, depois terminou, eu falei com dois que eu... Apesar de nós somos contra do modo de pensar, mas não somos amigos. O senhor conversei com os dois e falei, tudo o que vocês falaram, inclusive saiu essa... No tweet, acho que saiu esse tipo de coisa. Tudo o que vocês falaram, eu concordo. Risco tem. Até quando você nasce, você já tem risco de nascer. Qualquer negócio tem risco. Mas o pior de tudo é que nós estamos há mais de 20 anos sofrendo com... O senhor tem consciência disso? Que o modelo associativo, que o senhor participa diretamente, é um modelo fracassado? Há uma necessidade nesse momento de se fazer essa ruptura? Há. Hoje no Vasco eu não vejo outra saída. A não ser a safra. Eu acho que nós temos que... Está disputando títulos. O Flávio, eu viajei muito com o Vasco. Em 1984, fomos disputar a Tereza Herreira na Espanha. O Vasco disputou no título. E com um probleminha lá, com o falecido Daniel Gonzalez, que colocou a mão na bola, foi expulso. Nós perdemos no último minuto a segunda Tereza Herreira. O Vasco foi sempre um time de frente, de disputar títulos. E hoje nós estamos brigando para não cair. Então não tem outra saída. Eu vejo as crianças sofrendo, eu vejo meus netos fazendo até pelo sinal para o Vasco ganhar. É triste que você vê esse sofrimento das crianças. Você que está... Eu, por exemplo, vi muitos títulos. Sou mais velho do que você, muito mais velho do que você. Vi o Vasco ganhar muitos títulos. E hoje você fica aí torcendo para o fulano ciclano, para o pequenininho segundo que está disputando o Vasco perder, para que o Vasco não caia, que vá para a primeira divisão. É duro você estar torcendo para a Ponte Preta, para outro, para ganhar de um clube que está perto do Vasco. Então nós temos que disputar, torcer para o Vasco, para ganhar título. Então eu não vejo outra solução, Flávio. Eu acho que a SAF, que tem risco, todos nós sabendo que há risco. Mas eu tenho quase convicção, quase certeza absoluta que esse é o caminho certo. Os dirigentes, e vou lhe incluir, perdão, por ser também de toda essa geração, hoje precisam se despir de vaidade, pensar, bom, o nosso tempo já passou, a gente precisa passar. O senhor já é um senhor de idade, já é uma pessoa, conheço muito o seu filho, mas é hora de passar o bastão, torcer para o Vasco nas arquibancadas e deixar o modernismo chegar, os mais jovens desfrutarem desse clube. Flávio, eu sou Benemé, eu sou Benemé há muitos anos, sou sócio há mais de 60 anos. E fui presidente da Assembleia Geral em 2018, porque tantas duas chapas, eu já tinha parado de participar de eleição, eu não queria desde 2018. Eu vim com o presidente da Assembleia Geral porque as duas chapas, achava que eu teria que vir porque eu fui o conciliador para as duas chapas. Eu queria conciliar, juntar grupos para fazer um grupo forte para ganhar as eleições. Então, todos os dois grupos, os dois grupos que ficaram com a identidade Vasco e sempre Vasco, eu fiz a fusão dos dois, me ligaram que eu seria o presidente da Assembleia Geral, eu disse que não seria, mas vim com o presidente da Assembleia Geral. Então, eu acho que hoje, esse pessoal que estão aí, esses mais antigos, tem que dar uma paradinha e deixar os jovens ficarem à frente do nosso clube. Nós precisamos hoje, hoje está muito avançada a modernidade. E hoje, nós estamos numa situação que temos que deixar os jovens trabalhar. Eu acho que a minha, eu acho que o meu, não só eu, mas muitos aí dos seus setentão, já tem que parar um pouquinho e deixar a juventude. Eu acho que o Vasco tem muitos jovens que podem participar do Vasco da Gama, e o Vasco está precisando da juventude. E temos que deixar as vaidades de lado, temos que deixar de pensar em reeleição, porque os nossos presidentes nos preocupavam com o clube, nos preocupavam mais na reeleição, como foi o Campello e outros, e outros, e outros. O Vasco, hoje, eu acho que vai mudar. Em 2022, nós estamos na outra era, no outro caminho, e se Deus quiser, acho que a SAF já é a vencedora. Parabéns a todos, e o Vasco está no caminho certo. Moço, um grande abraço. Muito obrigado. Sei que o amigo nos vê muito. Obrigado aí pela audiência. Obrigado. Estamos aqui abertos para esclarecer. Estamos aqui para trazer informação para o torcedor. Parabéns. Eu gosto muito do seu programa, Flávio. Parabéns a você, você sempre, eu vejo, eu assisto, você critica, mas você também fala as coisas corretas, eu sou... Uma vez você me disse lá na Lagoa, você às vezes fica muito nervoso, e eu falei para você, desculpe de chamar de você, me disse, eu fico nervoso, porque vocês precisam fazer a gente ficar calmo. Eu digo vocês na figura dos dirigentes, dos políticos do Vasco. A gente precisa ter calma, precisa ter uma torcida mais feliz. É isso mesmo. O Vasco é uma paixão, o Vasco é uma loucura. Você vê o último jogo, nós fomos agora esse ano de anuário, você vê a loucura do meu neto, o Vasco atacando, ele fazendo pelo sinal. Você fica triste ver essa situação das crianças. O Vasco é deles, né, Moço? O Vasco é deles. Você fica triste, sofrendo. Eu sofro não só por mim, mas pelas crianças, não só pelos meus filhos e meus netos, mas pelas crianças que eu vejo sofrendo. E o Vasco é uma paixão, o Vasco é uma loucura. A torcida do Vasco é maravilhosa. Parabéns, acho que a SAP veio para ficar. E eu estou muito otimista. Obrigado. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado a você. Grande abraço. Ao querido Moça que está aqui com a gente. Ótimo tinta. Tchau, tchau.